OU RICANDA LA RAI, OS MELHORES RANÇAMENTO É AQUI DA DINEM CURVINA, É O PÁ PORRA Mochila nas costas, radinho na cintura, bonézinho pra trás Só caçando puta, bonézinho pra trás Só caçando puta, bonézinho pra trás Só caçando puta, bochila nas costas, radinho na cintura E PCX, com uma puta na garupa Elas vem de laje, vão falar o seu vinho tá passando na rua Elas vem de laje, vão falar o teu preto tá passando na rua Prostituta é prostituta, soca, soca, trepa, trepa E piranha é piranha, soca, soca, trepa, trepa Tem que escutar, tem que ouvir, tem que aturar, porque eu sigo que tu vai gostar Pensa de ter que ouvir, na reléia que eu perca Mochila nas castas, radinho na cintura Bonézinho pra trás, só caçando puta Bonézinho pra trás, só caçando puta Bonézinho pra trás, só caçando puta Mochila nas castas, radinho na cintura De PCX com uma puta na garupa Só que é só, elas vem de longe, vão falar o seu vinho tá passando na rua Só que é só, elas vem de longe, vão falar o teu preto tá passando na rua Prostituta é prostituta Soca, soca, trepa, trepa E piranha é piranha Soca, soca, trepa, trepa Ou mais fode por prazer e outras trepa por grana Ou mais fode por prazer e outras trepa por grana Ou mais fode por prazer e outras trepa por grana